Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A dança do Puto Coco, que já bate no teu gueto, na tua city, no teu bairro, na casa da tua vizinha. Se não sabe, aproveita. É só clicar na dança do Puto Coco e já vai aprender a dança do Puto Coco. A dança do Puto Coco já cresce conosco aqui na BV, Elenco Segura BV. Dança muito real. Foi criado pelo músico Pipex e Walboy, que são os membros principais do Elenco Segura BV. Dança lembra. É para Elenco Segura BV. Brincadeira no Muita YouTube, a dança do Puto Coco. Exatamente. O nosso maior objetivo como Elenco Segura BV é chegar ao nosso lugar e fazer história. Não só como músico, mas sim como anulado, como a deus. Uma só nação, chegando e mais amando e chegando até o topo. Comeca do topo, né? Comeca do topo, né? Aventite para as baixinhas, é futuro não tá rachinha. Rebola a bunda, boa menina, mas cuidado com essas mina. Cabeu toma na sacoeta, do puto, do puto, da lhe capoeta. Nova música já está na mesa, mistura, mistura, DJ. Porque esse bimbo já quer mexer. Tá no topo, ele é com o VV. Tá no topo, ele é com o VV. Tá no topo, ele é com o VV. Brincadeira no Gato, não fica parado com a velha e dança. Do puto Coco. Segura a tabana, com mais uma dança, qual é o toque? Do puto Coco. Brincadeira no Gato, não fica parado com a velha e dança. Tá na mesa, tá na mesa. Segura a tabana, com mais uma dança, qual é o toque? Olha do puto Coco, do puto Coco, do puto Coco. Tapa do puto Coco, do puto Coco.